Olá, bom dia pra você. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. Uma mulher foi presa e 900 gramas de drogas foram apreendidos em Tabatinga. Quem traz os detalhes pra gente é o Valdir Adriano. Valdir. Márcia, uma mulher foi presa durante uma fiscalização a uma embarcação no porto de Tabatinga. Município 1.250 quilômetros de Manaus. Dentro da bagagem dela foi encontrado 950 gramas de pasta à base de cocaína que seria transportada para Manaus. A mulher foi conduzida à base da Polícia Federal lá no município de Tabatinga, onde foi indiciada por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eu volto com você ao estúdio. E o Ministério Público de Contas do Amazonas requisitou ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, que esclareça no prazo de 15 dias a renovação dos contratos com a empresa Humanizare, que administra os presídios da capital. Quatro contratos foram renovados e totalizam mais de R$ 84,5 milhões, mesmo depois que diversos órgãos, incluindo o MPC, recomendaram que fossem encerrados os vínculos da empresa com o Estado. A CEAP informou ainda que não foi notificada e não deve se pronunciar. E o corpo de uma mulher de 23 anos foi encontrado enterrado em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Foi no final da tarde de ontem. O namorado da vítima foi preso. Quem traz os detalhes é Juscelio Paiva. Olá, muito bom dia, Márcia. O corpo de Jéssica da Cunha Alves, que tinha 23 anos, ainda segue aqui no Instituto Médico Legal, à espera da liberação por parte de familiares. O corpo da vítima foi encontrado enterrado no final da tarde de ontem, lá no bairro Galo da Serra, no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. A vítima apresentava um corte profundo no pescoço e, na ocasião, quem levou os policiais até o local foi o namorado da vítima, o Jardel da Costa Oliveira, que foi preso. A polícia investiga a participação de outras pessoas no assassinato. Mais informações sobre esse crime nós vamos passar daqui a pouquinho na programação do Agora, porque, segundo a polícia, a Jéssica também tinha envolvimento com o tráfico de drogas lá na área do município de Presidente Figueiredo. Eu volto com você aí no estúdio. E em Parintins, um homem foi preso, acusado de molestar a filha desde os 10 anos de idade. O repórter Tadeu de Souza traz as informações. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Nós acompanhamos na tarde de ontem, aqui, na Delegacia da Mulher, a apresentação de Márcio Tavares de Oliveira, 39 anos. Ele é conhecido como Brelais. Márcia, ele foi preso na zona rural de Parintins. Ele é acusado de estuprar e engravidar a própria filha, menor de 13 anos de idade. Segundo a vítima, segundo o que ela contou para a delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, desde os 10 anos de idade, que vinha sendo molestada pelo próprio pai. A prisão aconteceu na zona rural de Parintins. Em outubro do ano passado, o acusado conseguiu furar um cerco policial e escondeu-se na floresta. Ontem, a polícia conseguiu prender o acusado, que ainda tentou correr para a mata fechada, mas terminou cercado. A operação começou às 6 horas da manhã. Márcio abusava da filha, supostamente, com o consentimento da própria mãe, desde os 10 anos de idade. Quando chegou aos 13 anos, a garota engravidou e foi obrigada a vir à cidade. No hospital, a direção desconfiou da história da garota e chamou o Conselho Tutelar, que descobriu o abuso sexual praticado pelo pai. Márcio, o acusado vai passar por exames médicos aqui mesmo, na Delegacia da Mulher, e em seguida, será encaminhado para a unidade prisional de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. O Ministério Público de Contas do Amazonas pediu a suspensão do concurso para o cargo de defensor público do Estado, depois da denúncia de violação dos envelopes das provas. O concurso foi no dia 4 de fevereiro, em Manaus. Quatro salas de aplicação das provas registraram envelopes violados antes da entrega dos cadernos de questões aos candidatos. A procuradora de contas, Elissandra Monteiro, pede que, caso fique comprovada a ocorrência de fraude, o concurso seja cancelado. Ela diz que é a suspeita de que pode ter sido dado a pelo menos um candidato o conhecimento do conteúdo das provas antes dos demais, o que compromete a seriedade do certame no que se refere ao sigilo das provas. O MPC pede a notificação do defensor público-geral, Rafael Barbosa, para que ele apresente esclarecimentos sobre a denúncia de ruptura indevida do lacre dos envelopes. E um aplicativo de celular permite que pacientes da rede municipal de saúde acompanhem as datas das consultas e o local de atendimento pela internet, além dos exames médicos. Maria cansou de esperar por exames para a neta, que tem problemas cardíacos. O jeito foi juntar um dinheiro e procurar assistência médica particular. Às vezes tem, não tem de onde tirar, mas quando é o jeito a gente tem que se coçar, apertar um pouco aqui, né? O jeito. A demora e a incerteza dos atendimentos na rede pública de saúde incomodam. Agora, a ideia da prefeitura é pelo menos melhorar essa relação com os pacientes. Hoje, para conseguir um exame ou uma consulta com o médico especialista, é preciso ir a uma unidade básica de saúde e passar por um clínico geral. A partir do que o médico disser, você já pode, na mesma UBS, fazer a solicitação do exame ou consulta do qual está precisando. A partir disso, é só esperar. O problema é que antes, você tinha que aguardar a chegada de um SMS confirmando a data do atendimento. Se isso não acontecesse, a outra alternativa era sair de casa e ir direto à unidade de saúde em busca de mais informações. O aplicativo web Consulta SISREG Manaus é a chance do paciente acompanhar a data do atendimento e o local com comodidade. Tudo pela internet. Damos ao usuário a possibilidade de ele estar consultando os agendamentos que foram solicitados no sistema de regulação de casa ou de qualquer lugar que ele esteja onde ele tem acesso à internet. É um sistema simples, não precisa baixar no seu smartphone ou no seu computador. Você consulta totalmente o web e te dá a possibilidade de ter mais gerenciamento dessa consulta solicitada. Para isso, basta acessar o site censa.manaus.am.gov e colocar o seu nome e o local onde a consulta foi solicitada. Aí você vai saber com precisão a data e o local da consulta ou exame. Para a diretora desta policlínica, isso pode ajudar a diminuir as filas. Eu acho que a primeira coisa é que as pessoas não vão precisar se deslocar e formar filas imensas só para saber se o seu exame foi aprovado. Elas vão poder fazer isso na própria residência, de onde eu trabalho, de onde elas estiverem. Eu acho que isso aí já é uma ajuda muito grande para a gente. Vale ressaltar que o aplicativo web foi desenvolvido pela própria Censa, sem custos. Ele está disponível apenas na internet. A preocupação agora é divulgar essa nova ferramenta. Está com campanha publicitária, passando nas rádios, TVs, foi para os jornais impressos também. E todas as unidades de saúde vão fazer divulgação junto aos usuários. Com a proximidade da Semana Santa, o preço do pescado tem alta nas feiras. Isso porque o período do defeso tem diminuído a oferta de peixes. E a dica para o consumidor é esperar. Escassez de peixes não combina com feira. Ninguém gosta. Mas essa tem sido a realidade na Manaus Moderna. O peixe que vende lá, do interior, justamente acaba rápido. Uma noite, duas noites, aí embaixo. Aqueles que vocês conseguiram armazenar, já acabaram? Já acabaram. Já acabaram. Porque é o pacu, a sardinha, né? Acaba rápido. E logo nas proximidades da Semana Santa, quando a procura, chega a triplicar. Eu gostei de pirarucu, porque as minhas filhas falam, pai, quando pirarucu, vou comprar. Eu comprei. Entendeu? Está garantido para a Semana Santa, já. Pirarucu é casaca, pirarucu desfiado. São os mais que eu gosto de fazer aí, são esses. São esses pratos. E esse que a senhora come na Semana Santa? É, esse que eu como. Uma torta de sardinha também. Toda a gente se inventa. O problema é mesmo a procura grande para pouca oferta. O preço sobe. O peixe tem chegado bem mais caro por causa do seguro defeso. Período em que a pesca de algumas espécies é proibida. O pacu, por exemplo, que antes saía 10 por 20 reais, agora são apenas 7 pelo mesmo valor. A expectativa da maioria dos feirantes é de que a safra de peixes só melhore mesmo a partir do dia 15 de março, que é quando acaba o período do seguro defeso para boa parte das espécies. Estão com a pesca suspensa Amatrinchã, Sardinha, Pacu, Aruanã, Mapará e Pirapitinga. E uma resolução estadual também proíbe a captura do surubim. O resultado é a escassez dessas espécies nas feiras. Quando tem pescado é assim, mais de 100% mais caro. Antes, este surubim custava 18 reais. Agora sai por 44. O freguês fica chateado, né, que tá vendendo caro, né? Mas não tem jeito. Tem jeito não, eu come, eu passo a fome, né? O fim do defeso do surubim também termina dia 15 de março. A Federação dos Pescadores do Estado está otimista e acredita no aumento da oferta do pescado. Claro, só depois do término do seguro defeso das espécies. Nós temos embarcações nossas, como eu citei, nas grandes escalhas de rio e que estão na captura, com certeza. Depois do dia 15 começa a pesca do Amatrinchã, começa a pesca do Pacu, começa a pesca do Mapará, do Aruanã. Dessas espécies que estão do Pirapitinga também, que estão aí já liberados para a captura. Por isso, quem quer garantir pescado mais barato na Semana Santa, é melhor esperar. As altas temperaturas nos últimos dias ainda não indicam a chegada do verão amazônico. Apesar do calor, as chuvas devem continuar como a gente viu hoje, né? E continuam até abril. Haja protetor solar. Com certeza, né? Tem que usar o protetor solar, né? Calor absurdo esses dias, né? Muito quente. Calor é bom para o seu Ivan, que vende suco. Com calor, o pessoal tem que procurar um negócio para refrescar, né? Mesmo com o sol entre nuvens, os termômetros têm registrado 30 graus. E onde tem árvores, a sensação térmica também é alta. Essas temperaturas, acima da média, ainda não significam a chegada do verão amazônico, segundo os meteorologistas. O período chuvoso, né? O popular inverno amazônico vai de dezembro a meados de abril. Então, ainda temos aí um mês, um mês e meio de chuvas. O dia mais quente do ano foi 7 de fevereiro, quando os termômetros registraram pouco mais de 37 graus. A gente tem dias que lembrem o período chuvoso, né? Com bastante chuva, e também lembram, tem dias que acontecem poucas chuvas que lembrem o período menos chuvoso. E nesses dias acontecem as maiores temperaturas. As chuvas devem continuar até abril. Em março, já choveu cerca de 21 milímetros. Até o fim do mês, o volume de chuvas deve ficar entre 245 e 337 milímetros. O que é considerado normal para esta época. E as temperaturas, mais altas. Na fase de transição da estação chuvosa para a seca, é que elas ficam ainda maiores. Por isso, melhor seguir de sombrinha. Faça chuva ou faça sol. Ela é minha amiga. É o tempo, né? Fazer o que é. Nesse período é a nossa melhor amiga, não é só nossa amiga, não. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem o nosso programa da Comunidade. Hoje, quem está comigo no programa é o nosso querido Bruno Fonseca, que já está aqui nos nossos estúdios para trazer para a gente os destaques do programa de hoje. Bom dia, Bruno. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos assiste aqui no programa da Comunidade. Confira agora os destaques, porque o programa da Comunidade começa às 10h50 e você vai ver. Em Itacoatiara, a professora é assassinada a pacadas na casa dela. Alessandra Gomes pode ter sido vítima de um latocinho, roubo seguido de morte. O caso aconteceu na noite de ontem. E você vai ver também, um homem de 44 anos foi denunciado por estuprar a própria sobrinha. Uma adolescente, hoje com 15 anos de idade. Na época, ela tinha 9 anos. Já pensou? Ela chegou a contar para a tia, esposa do molestador, mas ela lhe disse que passaria necessidade com as filhas e que ela não deveria contar nada para ninguém. E ainda tem o pistoleiro Alexandre Alves da Silva. Ele foi preso nesta terça-feira em uma operação conjunta entre agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e Departamento de Repreensão ao Crime Organizado. Ele era procurado por homicídios em Manaus e é apontado por ser aí o braço direito do Sandrinho, outro pistoleiro que já está preso. O programa da comunidade começa logo mais às 10h50. Eu espero você. Daqui a pouco tu vem aqui para o Estúdio Bedo da TV em Tempo. Tá bom, Massinha? Bom dia. Bom dia. Obrigada, Bruna. Até daqui a pouco. E você que está aí do outro lado, o Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Mas já já às 10h50 a gente se vê. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri